Pessoal, a gente está aqui no Parque Municipal de Jericim Nome. Estou aqui com o Anderson. Anderson, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Te receber no meu município, né? Um pouquinho desse lugar aqui pra gente, que eu particularmente não conhecia. Nunca tinha ido aqui. Então, o Parque Natural de Jericim Nome, conhecido como Mata, né? Pelos neopulitanos, é um local que pertencia ao Exército Brasileiro. E parte dessa área foi cedida pra Prefeitura de Nilópolis. É um local que, como você pode ver, as pessoas vêm pra andar de bicicleta, tirar foto. Eu mesmo vinha pra cá pra andar de bicicleta. Famílias fazem piqueniques aqui. Então, eu acho que é o local mais aconchegante do município. Porque lá no centro, todo mundo passa, se cumprimenta, não trabalhar, voltar. Mas é que as pessoas param realmente pra poder curtir o dia. Teve alguma coisa aqui na cidade, aqui em Nilópolis, que te impulsionou pra política? Teve alguma coisa assim que aconteceu, alguma situação, ou a gestão mesmo da cidade? Teve alguma coisa aqui que te impulsiona pra isso? Então, primeiro que eu acho que todos nós neopulitanos compartilhamos o sentimento de pertencer a essa cidade. É como se fosse uma extensão da nossa casa. Por exemplo, quando a gente vai no centro de Nilópolis, a gente fala, eu vou lá fora rapidinho. A gente não diz que a gente vai no centro, a gente vai lá fora. Então, a gente tem esse sentimento de pertencimento. Então, tudo que acontece aqui no município afeta diretamente a nossa vida. E falando sobre política, eu sempre me considero um cara político. O que sentido? Eu sou um cara que gosto de falar, gosto de me expressar, gosto de influenciar. Eu fui durante seis anos líder de jovens na minha igreja e sempre tive esse interesse todo, né? Eu acho que veio o start, vejo em 2014, com a reeleição da Dilma. Eu lembro que eu briguei com meu pai porque ele falou que ia votar na Dilma. Eu falei, não faça isso, não me dê essa vergonha. E ele votou na Dilma, até pelo pensamento que muitos tinham a respeito do PT. O Brasil se dividiu, eu já conheci o Jair Bolsonaro pelos vídeos na internet. Eu falava o seguinte, se esse cara vier candidato a presidente, eu vou fazer campanha de graça pra ele. Sendo que eu não sabia que ia ser nessa proporção toda, de realmente vestir a camisa e de se tornar um bolsominion. Só penso que isso daí é demérito, mas eu tenho orgulho disso. E daí veio esse interesse de me aprofundar cada vez mais. E eu me lembro que uma vez que eu fui votar em 2016, eu tive dificuldade pra entrar no colégio por conta do churrasco que tava acontecendo na porta. Inclusive, teve um vizinho que quando eu fui votar me chamou e eu fui educadamente ver o que ele queria. Ele veio me oferecer 50 reais pra poder votar no candidato dele. Cheguei na porta da escola, tinha um vereador lá que tentou comprar meu voto também. Eu lembro que eu explanei ele. Falei, ô meu amigo, eu sou teu amigo, nem te conheço, você não dá nem bom dia. Ele, ô não, vem aqui, vem com 50 reais. Falei, ô tá maluco, cara? Fiz ele passar vergonha lá e eu vi que isso daí tava acontecendo no município todo. Rodei todos os lugares, todos os lugares tinham churrasco, tinha bebida aí, a balde pro pessoal. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Deveria ser um dia importante pras pessoas mudarem, mas parece que eu ia de festa. E dali eu falei, eu não posso ficar só no meu voto, preciso fazer alguma coisa. Procurei olhar na internet algumas pessoas e por acaso eu conheci o Carlos Jordi. Então, por que que você teve esse interesse assim de procurar o Carlos Jordi? Então, o interesse não foi exatamente procurar o Jordi, mas foi procurar políticos com o perfil do Jair Bolsonaro, com esse novo segmento político que tá implantando no Brasil, que se chama de normal político. E por acaso eu encontrei o perfil dele no Instagram. Eu me lembro que ele tava com uma camisa escrito contra o marxismo cultural e eu mandei a mensagem pra ele assim, vereador, se eu te convidar pra dar uma palestra sobre o marxismo cultural, quanto é que você cobra? Mas assim, eu mandei mensagem sem querer que ele conseguia responder, né? O cara lá de Niterói, daqui de Milópolis. E por acaso, no outro dia ele respondeu, ele falou assim, ó, se você arrumar um local, eu vou e não vou cobrar nada. Aí, começou, né? E qual é o maior problema que você vê aqui no município? Acho que são dois, que casam perfeitamente bem. O problema da segurança pública e também da saúde. E eu vou dizer pra você o porquê. Vamos lá. Nosso município, ele faz divisa aqui com o município de Mesquita, inclusive tá na nossa esquerda. Aqui tem uma comunidade, chatuba. Então, pra você entrar aqui no município, é só atravessar uma ponte. Faz divisa também com o Rio. Tem aqui o Ajoouro, uma comunidade. Mais pra cima tem o Chapadão. Pra você ter ideia do Chapadão pra Milópolis, é menos de 10 minutos. Você pegou a Via Light, você já tá dentro de casa. Então, os bandidos vêm aqui, levam teu carro, te levam o celular quando você tá andando na rua. Faz aquela bagunça, vem pro shopping, leva o que quiser e já tá dentro das suas comunidades. Isso é um problema da segurança. Inclusive, recentemente teve uma menina que foi sequestrada perto da Vila Olímpica, de manhã, um local de muito movimento. E o problema da saúde, porque é o seguinte, eu mesmo quando precisei recentemente, não tenho mais problema de saúde, e o primeiro local que me levaram foi pro ponto de socorro. E chegando lá, me falaram o seguinte, pra mim não, pro meu pai, né? Nem para com ele aqui porque não tem raio-x. Então, se você calhar de encontrar com um vagabundo na rua, levar um tiro, você precisar de um socorro rápido, uma emergência, o nosso município não tem. Então, casa perfeitamente bem. Por questão da segurança e da saúde. Como que você vê a gestão aqui do município? Olha só, aqui no município nós já tivemos alguns prefeitos que não pertenciam à família Abraão Davi, que é a família que atualmente comanda a prefeitura. E de verdade eu não vi diferença de um para o outro. Eu não digo nem só por conta do prefeito, mas por conta dos vereadores também. A política aqui em Milópolis não muda, por mais que se mude o prefeito. As coisas permanecem sempre exatamente da mesma forma. Então, você perguntou como eu avalio hoje o governo do prefeito Farid, né? Claro que ele, enquanto prefeito, tem os seus méritos. Até por conta também dos quilômetros que ele passou como prefeito aqui no município. Mas, eu acho que ele deixou muito a desejar. As mais de 60 mil pessoas que votaram nele, votaram porque acreditavam que ele fosse fazer algo pela segurança e que não aconteceu. votaram pensando que ele fosse cumprir outras promessas, inclusive das creches, saúde. E sentimos uma decepção, né? De todos nós. E isso é o que te move para entrar na vida pública? Na verdade, o que me move não é exatamente o que eu vejo nos outros, mas o que eu carrego dentro de mim. É o seguinte, acho que cada um nasceu com uma aptidão, nasceu com um dom. Então, eu, sinceramente, eu gosto da coisa pública, é algo que eu me interesso. E eu gosto de ajudar as pessoas. Acho que não tem maneira melhor de se ajudar alguém do que cuidando bem da coisa pública, fazendo com que ele tenha direito a um hospital de qualidade, uma segurança. Então, acho que está dentro de mim. Eu tenho essa motivação dentro de mim mesmo. Como que foi aquele fato que aconteceu com você, o sequestro? Então, tem gente que pensa que foi a única represária que eu sofri. Mas desde 2017, dia 28 de agosto de 2017, quando meu nome pipocou na cidade, algumas coisas estranhas aconteceram. Como, por exemplo, o Eric, inclusive, está aqui filmando. Ele lembra que no dia do evento, a gente acordou com uma ligação do dono do salão, reclamando que o salão tinha sido vandalizado por dois homens. E ali eu tive a real ideia de que a coisa era séria, entendeu? Não era só uma brincadeira de dois jovens querendo mudar o Brasil. Eu estava me enfiando num local meio complicado. E eu recebi várias ameaças. Algumas eu levava em consideração, outras não. E o que aconteceu comigo, para mim, foi um divisor de águas. O que aconteceu comigo não foi um assalto. Porque o assalto, entendo eu, é o seguinte. Eu chego para você agora, perdeu, perdeu, acabou. E não foi o que aconteceu comigo. Eu fui sequestrado, eu estava trabalhando em Anchieta. Acordei em Nova Iguaçu, no banco de trás do meu carro, todo ensanguentado. E fui espancado. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender que isso daí tem sido um mero assalto. Até porque, meu carro foi encontrado no outro dia. E é até bom destacar isso. Acho que cada hora do meu carro vale um dinheiro considerável. Meu carro não foi depenado. Os documentos estavam dentro do meu carro. A chave estava dentro do carro. O carro estava fechado. Meu carro foi encontrado na comunidade do Grão Pará. Nem sei se é assim que pronuncia. Lá na Nova Iguaçu. Foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar. Eles entraram em contato quando viram meu cartãozinho. Meu carro revirado. Procuraram algumas coisas lá dentro do meu carro. Documento que tinha realmente. Inclusive, tinha um boletim de ocorrência dentro do carro. Que eu não encontrei mais. Então, assim, eu não acreditei nisso do assalto, né? Foi dessa forma que aconteceu, mas... A gente tenta levar a vida depois disso daí, né? E isso que aconteceu com você foi algo... É algo que te motiva mais a fazer algo pelo município? Ou é uma coisa que não... Eu vou travar, eu vou ficar mais na minha. Porque agora eu tô com medo e tal. Como é que você enxerga desde quando aconteceu essa situação até agora? Tá, só deixa eu ressuscitar o seguinte. Eu nunca tive medo, não tive medo depois do que aconteceu e continuo não tendo medo. Eu não sou um cara inconsequente, que fala de Deus imundo, fala que me dá a ter e não é isso. Mas medo eu não tenho. Porque, como eu te disse, eu sou movido por um ideal. E o meu ideal não permite que eu tenha medo. Então, eu continuo com a minha vida normal. Claro que com cuidado diferente, né? Mas, levando a minha vida normalmente. E o que você tá achando do governo do Jair Bolsonaro? Ah, excelente pergunta. Quero mandar um abraço aí pro meu vovô, tá ok? É um sonho ainda que a gente tá vivendo. A gente lutou muito pra poder pegar um cara que era totalmente desacreditado por meio mundo. E transformamos ele no presidente do Brasil. Presidente da república. Um cara sem dinheiro. Um cara que falava besteira pra caramba. Um cara totalmente politicamente incorreto. E tá lá sentando a cara do presidente. Então, eu avalio de uma maneira muito positiva. O Brasil hoje tá crescendo muito. Por mais que a imprensa não noticie isso, mas estamos com vários avanços. Hoje, a gente tem a certeza que tem um presidente que trabalha de maneira honesta. Que antes de tomar qualquer atitude, pensa em primeiro lugar no Brasil. Claro que a gente espera que o Brasil gere emprego. Que o Brasil cresça economicamente. São coisas que com o tempo vão acontecer. Já estão acontecendo. Vocês vão ter ciência de verdade daqui a uns dois anos, três anos. Mas, o Brasil já é diferente. A gente já respira enormes áreas, né? Como que surgiu o politicamente incorreto pra você? Então, o Jordi, quando ele falou pra mim que viria aqui pra essa palestra, a gente começou a conversar e a gente teve uma afinidade muito grande. A gente se parece muito, inclusive na beleza. Tá bom, Jordi? Sou tua cópia, meu irmão. A gente se parece muito. É o filhote de Jordi. Ele fica falando da vida que eu não falo que eu pareço perfil feliz. Ele fala que eu perdi o apoio por causa disso. Mas, assim, quando ele falou que vinha pra cá, o intuito era só uma palestra sobre marxismo cultural. Que, a princípio, aconteceu na minha casa. Eu falei assim pro Eric. Eu falei, Eric, vamos sair na rua e vamos procurar um salão. A gente arrumou um salão. A gente pagou 200 reais em quatro vezes, o parceiro lado, inclusive. Sendo que um dia, eu tava indo pra casa do Eric e o Jordi me ligou. Ele falou assim, Anderson, você viu com quem eu almocei hoje? Eu falei, vi, pô. Eu tinha almoçado com o Flávio Bolsonaro. Ele falou, olha só, eu falei de você aqui pro Flávio. E ele falou que vai no teu evento. Eu falei, ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não acredito que o Flávio vai vir em Milópolis num evento que o moleque tá organizando. Eu falei, não, pode ter certeza que ele vai. E eu lembro que quando eu comecei a anunciar a vinda do Flávio Bolsonaro, a galera me chamava de mentiroso. Não levava fé. E o Eric tá aqui como prova. A gente começou a insistir o Jordi pra pedir ao Flávio que gravasse um vídeo confirmando que viria pra cá, pra poder realmente ali carimbar o evento. Quando o Jordi esteve aqui, já sabia que ele tinha um movimento, que era Politicamente Correto. No final do evento, o Breno Zarrans, que é o presidente do movimento, me entregou uma camisa. Ali pra mim já foi uma... algo simbólico, tá? Eu tava explorando muito por aquilo. E em dezembro, eu recebi o convite e a missão de ser o coordenador do Politicamente Correto em Milópolis. Tendo em vista que várias pessoas de vários municípios queriam abrir um núcleo do Politicamente Correto. E se o Jordi, na época, pensasse como um político, pra ele seria confortável. Ele estaria abrindo aí núcleos e, de certa forma, iriam ajudar a campanha dele futura, né? Mas não, ele sempre foi criterioso em relação a isso. Me confiou Politicamente Correto, só existia em Niterói, em Belo Horizonte. E em Milópolis veio logo em seguida e tá, graças a Deus, até hoje aí, marchando sobre escombros. Agora eu vou fazer um ping-pongue com você. Ah, mas você é estilo Maria Gabriela. Estilo Maria Gabriela. Bom. Comida. Comida, macarrão. Ó, eu vou falar pra vocês aqui o seguinte. Se me convidarem aí pra poder almoçar, façam macarrão. Com o quê? Com farofa, com ovo, linguiça, salsicha, atum. Eu gosto de macarrão. Com o quê? Não interessa. Até puro também. Um lugar. Um lugar. Minha casa. Sem soma de dúvidas. Minha casa. Adoro a minha casa. Adoro ter que ficar em casa. Se eu tiver hoje que ir pra praia ou ter que ficar em casa, eu fico em casa. Inclusive, a reclamação dos meus amigos é, pô, Anderson, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sempre gosto de ficar em casa. Então é um lugar preferido. Política. Política. Eu tenho gosto pela política, por mais que hoje ela seja mal vista por muitas pessoas, com razões, né, pra isso, eu concordo. Mas a política, acho que é a melhor forma que você tem pra poder mudar a vida de alguém. Família. Família. Minha base, meu tudo. Amor. Amor, minha namorada. Inclusive, tá na hora de casar já, hein. Deus. Deus, meu tudo. É o cara que eu digo no bom sentido, né. Tipo, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, chateado com as coisas que eu leio, ouço, triste, às vezes até desanimado, é um cara que renova a minha esforça e me faz continuar firme no meu propósito. Anderson por Anderson. Anderson por Anderson. Em primeiro lugar, Anderson é um cara bonito pra caramba, talvez aí o homem mais bonito de Milópolis. É um cara, acima de tudo, simples, cara família e é um cara muito bem intencionado. Eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de defender as pessoas, inclusive já me meti em várias confusões na escola por causa disso. Quando eu vi um moleque apanhando, eu entrava na dreja, eu apanhava junto, mas ia lá defender. E é um cara que tá aí com o objetivo de mudar a cidade que ele nasceu e foi criado. Obrigada, Anderson, pela sua entrevista. Pô, eu que agradeço. Tá, obrigada. Pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa entrevista com Anderson, a primeira de várias que a gente vai fazer agora no canal, tá? Um beijo pra todo mundo, fique com Deus. Valeu, pessoal. Milópolis é meu Brasil.